Música No dia 27 de setembro foram divulgados os vencedores do Caraguá Agosto 2021. A 16ª edição superou expectativas e premiou alguns dos restaurantes que marcaram presença aqui no Vale Shop TV. Na categoria Sobremesas Frias, o primeiro colocado foi o açaí Micro JCR, uma taça Órions Açaí. Já na categoria Carnes e Aves, quem levou o segundo lugar foi o prato New York Filé do Alegre Sushi Pitsabar. E o Sequência Sabores da Terra do restaurante Mar e Terra foi o terceiro colocado da categoria. Na disputa Frutos do Mar, quem levou a terceira colocação foi o Kiosque Balayu Kaysara, com um prato delicioso de abóbora Kaysara. Em culinária internacional, o Alegre Sushi Pitsabar, desta vez, levou o primeiro lugar com o inconfundível Ceviche Samirai. E já o segundo colocado da categoria foi o Quintal do Marquinhos, com o extinco a palmieri. Na categoria Lanches Artesanais, dois queridinhos foram premiados. Resenhas Hamburgueria e Pizzaria, com o saboroso Sanduba da Dona Hermínia, foi o primeiro colocado. E o defumado do Espetixo Hamburgueria e Chopperia ficou em terceiro lugar. Já na categoria Sabor Praia, o Kiosque 46 Ferragut, levou o terceiro lugar com o surpreendente Dadinho de Tapioca, com Frutos do Mar. E neste ano, na 16ª edição do Caraguá, agosto de 2021, contou com uma premiação inédita. O troféu Ricardo Ribeiro, para os campeões de vendas. Açaí Mix JCR, levou na categoria Sobremesas Frias. Já na categoria Culinária Internacional, quem venceu foi o Alegro Sushi Pizza Bar. E o restaurante Mar e Terra conquistou dois troféus, nas categorias Frutos do Mar e Carnes e Aves. E todos eles tiveram presença marcante aqui no Vale Shop TV. Açaí Mix JCR, levou na categoria Sobremesas Frias.